Música 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 E meu São João, São João, meu São João Música Eu vim pagar a promessa De trazer esse mozinho Para alegrar sua festa Olhos de papel de seda Com a estrela na testa São João, São João Eu vim pagar a promessa De trazer esse mozinho Para alegrar sua festa Olhos de papel de seda Com a estrela na testa Chora, chora Chora, boi da lua Vem pedir uma esmola Para que eu mando regra de anil Mamãe, eu vim boi da lua Dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim boi da lua Dançar no planeta do Brasil Música 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 Música